Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Mobile Eu me chamo M2Games, como sempre trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês E galera, o seguinte, hoje eu vou estar aí gravando uma gameplay com o Handcam E mostrando para vocês aí uma HUD de uma mão só Sim pessoal, existe e tem a possibilidade de se jogar somente usando uma mão E esse vídeo aqui é para mostrar e provar que não existem barreiras para se divertir, para brincar e curtir o game Eu sei que existem muitas pessoas aí com deficiências físicas, pessoas com limitações, que tem dificuldade para jogar o game Mas o propósito desse vídeo aqui é mostrar e provar que não existem barreiras Eu estou treinando ainda a HUD, estou evoluindo, jogando aqui em off sem dar muito alarme Para a galera aí mostrar, só que eu resolvi gravar para vocês e mostrar aqui como funciona, como é essa HUD Eu estou treinando contra bots ainda, estou evoluindo Mas assim que eu conseguir pegar uma movimentação melhor, eu conseguir me sair melhor jogando Eu vou gravar um vídeo jogando ranqueado aí com essa HUD É o seguinte pessoal, a HUD que eu estou usando é essa aqui Dessa maneira, com a minha mão direita eu faço tudo Eu dou slides, eu pulo, atiro, movimento, carrego, uso habilidades, uso streaks Enfim, eu consigo fazer tudo com somente a mão direita Se você for cair outro, você pode passar tudo para a esquerda Quem quiser tentar fazer o desafio aí, testar, pode usar aí a HUD E fazer o teste ou usar outro tipo de HUD que vocês se sentirem melhor, acharem melhor dentro do seu jogo Essa aqui é a HUD, beleza? Então bora lá, vou fechar uma partidinha aqui contra a bot mesmo Então é só para divertir e mostrar para vocês aqui como é que funciona a HUD Tá bom? Bora lá, vamos iniciar a partida Vamos na área de treino mesmo contra os bots Para vocês aí entenderem como funciona essa HUD de uma mão só, tá? O meu dedo indicador eu uso para mexer o direcional, tá? O analógico O polegar eu uso para mexer na tela Esse movimento aqui, tá? E os demais dedos, tá? O dedo do meio anelar E o mindinho, né? O anelar E o dedo do meio, né? Eu uso para atirar, eu também fazer aqui o pulo Tá bom? E o mindinho eu uso para carregar Vou mostrar para vocês, ó Ó, estou andando, tá bom? Estou me movimentando Pulei, ó Dei aqui, ó Atirei Ó Tá vendo? Eu vou mexendo Eu sei que é um pouco limitado É um pouco limitado a movimentação, mas, cara Isso aqui você vai pegando com o tempo, você vai pegando o macete Não é um expert, ó O cara é pro player, não, mano Tá pegando com o tempo Beleza? E vai embora, vai brincando, cara Ó, vou usar o EV, ó O Hunter Killer, ó Hunter Killer Fazer o EV Toquei para a faca, toquei para a arma, ó E granadinha Ó, granadinha, ó Granadinha, ó Outro Granadinha Mexa aqui pra lá Mexa aqui pra lá Mexa aqui pra cá Entra aqui na casa aqui, ó Já foi Já foi Movimentar Vai pegando o jeito Vai pegando o jeito Goliath está pronto Contente com os inimigos Reloadando Pegar as armas do inimigo e tudo, ó Pegar a Sniper Vamos ver o Sniper Que isso, hein Que isso, hein Até Sniper Até Sniper Ah, meu irmão Até Sniperzinha vai, parceiro Vamos usar a quebridade aqui agora Ó, vamos queimar os outros Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, tá maluco, velho Sniperzinha tá com um dia, meu irmão Tá com uma mão só Tá doida Aí, ó Ah, meu irmão Tá maluco Respeita Uma rodzinha de uma mão só Aí, ó Tá maluco, tia Galera, é só treinar Não tem mistério nenhum Não tem mistério nenhum Não tem mistério nenhum, só treinar Tá maluco, tia Sniperzinha Pega a galera aqui, ó Eu tenho que mexer isso aqui Só falta ajustar Só falta ajustar Só falta ajustar isso aqui Só falta ajustar isso aqui Que é a onda de troca de arma Tô esbarrando meu polegar ali Tirando isso Dá pra ir de boa Tá vendo? Dá pra ir de boa Tá vendo? Dá pra ir de boa Ó, tá vendo? Tô mudando toda hora de arma Ali eu ajusto Ali eu ajusto, entendeu? O polegar tá pegando ali Mas ali eu ajusto Não tem problema Só ir ajustando que vai funcionando Ah, pô, dá pra dar até drop shot Vamos ver só Ah, pô, dá pra dar até drop shot Dá um drop shot aqui Ó Ah, dá pra dar drop shot Escambau, véi, só treinar Só treinar Reload, arreta-me Não sei Volta o top shot Ah, tá no hip-file vai, mano Tá maluco, tio Ah, tem um hip-file vai Ah, tem um hip-file vai Ih, vai treinando, vai evoluindo Vocês vão ver Eu vou jogar uma ranking de arre Eu vou jogar uma ranking com isso aqui Vocês vão ver só Eu vou jogar ranked com isso aqui Vocês vão ver se eu vou jogar Vou treinar, vou evoluir ainda mais Pra vocês verem Caraca, cara Eu não consigo jogar Eu não sei jogar Não tem, cara Não existe limitações, cara É que força é o querer, tá? É força de vontade Dedicação, tá? Garra É só treinar que vai, cara É só treinar que vai Entendeu? Funciona Você vai pegando movimentação Tá pegando a manha Não tem essa, não Não tem esse mistério Dá pra ir sim de boa Dá pra treinar aí É... Ai, meu Deus, tô jogando contra bots Sim, tô treinando Pra evoluir Por isso que existe a sala de bots Pra você pegar a movimentação E no próximo vídeo Eu vou jogando contra players, tá? Vocês vão ver Eu vou entrar contra players Vocês vão ver que dá pra jogar Tranquilo Belezinha? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, não esqueça de deixar o likezão Se inscrever no canal Aquela força para um dos games Vamos que vamos aí Rumo a 100 Mil inscritos no canal Beleza? Valeu, falou a nós Até a próxima E fui Falou, galera Um abraço Falou, falou a nós Obrigado.